Deputados e senadores fizeram valer sua força e também derrubaram parte do veto do presidente Lula ao projeto de lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Com isso, os povos indígenas passarão a ter direito apenas à demarcação de terras que já eram ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, lá em 5 de outubro de 1988. Os parlamentares mantiveram os vetos do presidente Lula ao plantio de transgênicos em terras indígenas e é o trecho que flexibiliza o acesso a indígenas isolados. Agora o texto segue para a promulgação do presidente Lula. Você pode apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aqui na tela e acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo em Brasília.